E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, hoje eu vou passar uma dica para vocês aí, eu já tenho algum vídeo no meu canal falando sobre parte elétrica de veículos, né? Então nesse vídeo pessoal, eu vou passar várias dicas aí, bastante dicas mesmo, quem gosta aí de estar fazendo uma parte elétrica no seu veículo, na sua carretinha, instalando uma tomada no engate, fica ligado nesse vídeo pessoal, é bastante dica, entendeu? Que pode te ajudar muito, e deixar o teu serviço de qualidade, eu sempre fiz isso aqui na minha oficina, e sempre ficou muito bom, então agora eu estou tendo a oportunidade aqui pessoal, de estar instalando, né? A lanterna traseira aqui na D40, provisoriamente, né? Mas eu já faço um vídeo mostrando para vocês as dicas, dicas de como descascar um cabo PP, né? Sem estragar, dica de como cortar uma fita isolante, dica de vários detalhes, eu vou passar nesse vídeo. Coisas que você pode achar que é simples, mas se você não fizer o procedimento correto na hora de fazer uma partezinha elétrica assim no seu veículo, você pode deixar a instalação de uma maneira que não fique tão legal, entendeu? Então eu vou mostrar aqui para vocês, da maneira que eu faço, que é bem bacana mesmo, que vocês acompanhem aí, beleza pessoal? Aqui é o seguinte pessoal, eu estou colocando, já coloquei essas duas lanternas velhas mesmo aqui, eu estou aproveitando as velhas, porque eu tenho a nova, né? Eu tenho uma nova aqui e tenho outra guardada. Eu não vou pôr a nova pessoal, porque essa nova é para ser posta definitivamente quando tiver com o implemento em cima desse caminhão. Então provisoriamente eu vou estar usando a velha mesmo, que já até inclusive quebrou, né? Devido a você movimentar para lá, para cá. E se eu pôr a nova aqui, possivelmente pode ser que quebre também, né? A gente tem que alongar chassis, fazer uma coisa, fazer outra, às vezes eu preciso movimentar esse caminhão na rua. Ele tem que ter uma iluminação aqui. Então eu vou estar colocando provisoriamente, mas de uma maneira que na hora que for pôr definitivo, fica fácil, entendeu? Então eu vou estar mostrando para vocês aqui, eu vou estar aproveitando essa capa de lanterna. Essas duas caixas, elas estão quebradas, mas eu colei aqui, aproveitei, para não estar precisando pôr a nova, porque vai que bate alguma coisa aqui e quebra. Então, mas só que uma lente aqui não vai ter jeito. Essa aqui é uma lente velha, né? Ela só tem um furinho e eu vou estar pôndo ela mesmo. Mas a outra perdeu a parte do ré, né? Então eu vou estar tirando a nova e vou estar pôndo só a lente nova, porque a lente mesmo que quebrar é barato, né? Os soquetinhos aqui também, vou estar colocando os velhos, né? E aí depois eu vou deixar a parte elétrica já alongada, porque vai alongar o chassi, eu vou fazer a parte elétrica sobrando a fiação, né? Deixar enrolado no chassi, para quando alongar, é só você esticar e cortar a posição lá e colocar. Então não vai perder nada, aqui já vai ficar fixo. Então veja bem, pessoal, a forma aqui que eu decidi a fazer. Eu já estou com o ferro de solda aqui, pessoal, um alicatezinho que eu vou usar, né? O araminho de solda, que eu compro já a quantidade maior, né? Para sair mais barato, né? Uma fitinha isolante também não pode ser dessas muito ruim, pessoal. Compra 3M, não precisa ser de caixinha, né? Porque a caixinha é muito cara. Mas pode ser uma 3M normal e uma colinha super bond. Vocês vão ver que vai dar uma parte elétrica cabeceira aqui na parte traseira do caminhão. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Então ele tem seis fios aqui, pessoal, né? A ré, né? A seta, freio e tal, tal. Então, para mim, comprar um chicote com seis pernas, eu até poderia comprar. Mas só que aí eu ia puxar ele aqui, né? Ia parar três aqui na lanterna e para cá ia ficar sobrando, né? Três fios e usar só três, né? Então eu falei, ah, então eu fiz diferente. Eu comprei o cabo PP de três, entendeu, pessoal? Né, ó, de três. Três por um e meio, já é mais que o suficiente, né? Aqui, esse chicote, ele é original. Ele é isolado com uma fita tipo isolante, mas não é isolante. É uma fita que não tem cola, né? Aqui ele está perfeito, o chicote está tudo preso com a chapinha de aço. Então aqui não tem necessidade de me trocar isso aqui. Isso aqui está perfeito. Então ele está parando aqui, ó, entendeu? Então eu comprei o de três, pessoal, aqui, ó, está vendo? Eu comprei o de três, por quê? Eu faço, eu ligo o de três aqui. Aqui eu já faço a transferência para o outro lado do chassi, com o cabo de três. E venho aqui, né? Aqui eu vou deixar sobrando, que não falei para vocês, né? Que vai ser alongado, cinco metros, cinco metros e meio. E aqui eu coloco o outro de três. Vocês estão vendo? Olha que bacana que vai ficar. Então eu comprei dois de três, fica mais bacana. Não fica fio sobrando, né? E fica mais legal. A transferência vem para cá, para esse outro lado. Mas depois se eu quiser mudar, como vai alongar, né? Apesar que essa parte não vai alongar. Essa parte é assim mesmo, pessoal. É curta aqui. Vai alongar só lá. Então aí eu só solto o cabo aqui e puxo. Aqui não preciso desescanhar, que vai ficar fixo. Aí eu só tiro na lanterna e corto, né? O tamanho depois. Eu vou deixar o cabo enrolado ali, né? As duas partes. Eu vou estar mostrando para vocês essas dicas aí, pessoal. De como descascar o fio aqui. Vamos estar mostrando como descascar aqui agora. Olha, pessoal. A gente fala descascar, mas descascar deve ser descascar laranja, descascar manga, né? Deve ser decapar, né? Isso aqui. Eu não sei o nome. Mas vocês que estão assistindo aí, sabem o que eu estou falando. Vamos decapar aqui ou descascar, que seja. Então eu uso, pessoal. É uma dica, entendeu? Da maneira que eu faço. A gente tem que pegar um pouco de experiência. Eu uso o licatinho de corte, né? Ele bem afiadinho, normal. Eu vou decapar aqui, tirar a capinha aqui, uns dois dedos aqui, né? Dois dedinhos um pouquinho mais. Então o que eu faço, ó? Estão vendo? Eu dobro ele aqui, ó. E dou uma beliscada, entendeu? Ó, dou uma beliscadinha. Estão vendo? Estão dando uma beliscadinha, ó. Mas como a gente pega o jeito, mas você pode ir treinando e você pega também. Então você vai dando uma beliscadinha aqui, ó, no cabo. Está vendo, ó? Estou fazendo devagar, né? Olha lá. O cabo já abriu, né? Ele já, tipo, rompeu ali. Então aí você pega aqui, ó. Aí você belisca ele mais deitadinho, ó. Você vem aqui e cata só a capa, né? Ó. Catei só a pontinha da capa. Aí eu puxo. Está vendo, ó? Puxo um lado. Aí você cata, ó. E puxo o outro, ó. Está vendo, ó? Está vendo? Já decapou aqui, né? Aí, ó. Está vendo que bacana? Não precisa usar estilete. Porque às vezes você vai passar o estilete aqui, ele passa de uma vez e corta o fio lá. Entendeu? Aí não fica legal. Entendeu? Essas são as dicas bacanas. Está vendo? Esse daqui ele está aqui, ó. A gente que já tem mais prática, né? Aqui você só pega só o material do fio. Com o licate. Depois que você pega a sensibilidade, que a gente já trabalha muito com isso. Olha lá. Está vendo? Tirou rapidinho. Está vendo? Não machucou aqui, ó. Não machucou o fio aqui, ó. Normal. Está vendo? E aqui, pessoal, para descascar é assim, ó. Aqui já é diferente, ó. É descascar a pontinha aqui para tirar, ó. Entendeu? Aqui você tem que treinar. Você tem que ter uma sensibilidade, ó. Dá uma mascadinha, está vendo? Dá uma mascadinha, ó. Dá uma mascadinha, você faz assim com ele. Aí, ó. Você calça o dedão aqui, ó. Calçou o dedão aqui, você vai puxar. Está vendo? Ó. Não cortou nem o fiapo, pessoal. Está vendo? Entendeu? Por quê? Porque eu não apertei muito o alicate. Entendeu? Eu dou uma beliscadinha nele aqui, assim, ó. Olha lá. Aperta, ó. Ele marca, está vendo? Ele marcou, mas ele não cortou o metal aqui, ó. Olha lá. Aí você marca do outro lado. Aí você alavanqueia. Então, aqui que está o segredo, ó. Você abraca o fio. Calça com o dedão aqui na barriguinha do alicate, ó. E segura o alicate fechado. Mas não com muita pressão. Só para pegar o plástico aqui, a borracha da capa, né. Aí você puxa, se não abrir, ó. Eu puxei aqui, não abriu, ó. Ficou agarrado. Aí você vira, o alicatezinho pega. Olha lá. Aqui já saiu fácil. Entendeu, ó. Então, quem quiser pegar essas dicas, ó. Você dá uma mascadinha, está vendo? Ó. Está vendo que eu estou alavanqueando, ó. Segurei aqui, ó. Ó. O mais rápido você puxar, é mais fácil. Entendeu, pessoal? Se você ficar puxando devagar, às vezes ele vai esticando. Então, o segredo também é você dar uma alavanqueada nele, ó. Ó. Olha lá. Rapidinho, está vendo? Ó. Não cortou um fio de cobre, ó. 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 Então, você puxa rapidinho. Se você ficar puxando aqui, ó. 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 O fio vai saindo aqui de dentro, vai esticando o fio e não sai, não descasca. Entendeu? Ó. Você dá um tranquinho. Você alavanque aqui e dá um tranquinho. Mas isso, você pega um fio velho e vai praticando. Vocês vão ver que são tudo dicas bacanas. Que a gente é eletricista já mais antigo, né? Já sabe. Então, essa foi a dica para descascar o fiozinho aí. Vou mostrar outra dica para vocês aí. Ó, pessoal. Aí vem outra dica da fita isolante. Fita isolante está preta aqui, ó. Mas não está... É, mas aqui está ruim. Vou pegar outra fita. Ó, pessoal. Eu peguei outra fita. Peguei uma azul aqui. Mas é só para aparecer melhor no vídeo. Entendeu? Mas ela é até mais dura que essa fita aqui, entendeu? Essa fita azul aqui a gente usa para fazer marcações de fio positivo e negativo, né? Tem a vermelha. Tem outras cores também. Então, eu vou estar mostrando a dica de cortar a fita. Se você ver um eletricista, pessoal, fazendo assim com uma fita, ó. E pegando a tesourinha e cortando. E dizer, esse cara não é eletricista não, viu? Se eu levar um carro e o cara estiver cortando a fitinha com uma tesourinha, pode parar. Então, o segredo de você cortar a fita... Tem muitos clientes que já viram fazendo algum serviço aqui e falam, Não, mas como é que você rasga essa fita na mão? Não é rasgar, né? A gente pega a prática. Então, eu vou estar mostrando a maneira de você fazer o corte com a mão, com a fita, né? Ó, essa é uma fita até mais grossa. É uma fita bem cara essa fita, pessoal. É 3M também. O segredo é você fazer isso aqui, ó. Também, né? Você segura com as duas unhas e isso dá um golpe rápido, entendeu? Se você ficar puxando, você não rasga a fita. Ó, está vendo? Ó, está vendo? Então, de um golpe na fita, ela cortou retinho, está vendo? Olha aqui, ó. Então, esse é o segredo. É um golpe rápido, né? Às vezes você pode falar, mas a fita azul é mole. Não, a fita azul é mais dura ainda. Essa preta aqui, ó. Ela é mais fraquinha, mais facinha de cortar, ó. Ó. Olha que corte retinho, pessoal. Está vendo? Então, o segredo é você dar esse tranco na fita. Porque, presta atenção, eu vou puxar devagar. Tem gente que falar, ah, eu vou... Aí o cara fica assim, querendo cortar a fita lá. Enruga tudo, né? Às vezes ele pega essa aqui que é mais dura um pouco, ó. Ele fica, ó. Ó. Você não corta. Você acaba com a cola da fita. Essa aqui você não corta puxando, ó. Ó. Está vendo? Então, o segredo é você catar aqui e dar um golpe, né? Ó. Você dá um golpe com o braço. Rápido. Segura, né? Você tem que ter a mão firme. Segurar com as duas pontas e dar um golpe rápido. A fita corta facinho, pessoal. Essa fita é muito dura, viu? Ó. Entendeu? Qual é o segredo? Que te ajuda muito quando você está fazendo a parte elétrica. Você não precisa ficar com a tesourinha na mão, entendeu? Está vendo? São várias dicas, ó, pessoal. Simples, né? A fita aqui é preta. Ó. Cortei retinho a fita, ó. Sem estragar a cola. Então, são todas dicas bacanas. Se você for treinando, você pega também. Aí, pessoal. Já localizei o fio do pisca aqui, que é para o lado direito, né? E a luz da lanterna também. Já vou fazer a ligação aqui no chicote. Vou estar mostrando para vocês a dica aí, já. Ó, pessoal. Outra dica para emendar fio é você enrolar um do lado do outro, né? Sem fazer aquele bigodinho chinês. Porque aqui eu vou estanhar, vocês estão entendendo, ó. Né? Então, aqui para poder ficar uma emenda baixa, né? Não ficar muita alta, né? Então, aqui você estanha agora e passa fita isolante. Entendeu? Aí, o lugar que a gente não vai estanhar, a gente for um pouco diferente. Que nem aqui, pessoal. Aqui eu não vou estanhar. Então, aqui eu faço assim, ó. Né? Aí você torce para cá. Se você for estanhar, dessa forma não fica bom. Entendeu? Aqui eu pego um alicate, torço bem e jogo ele para cá. Apesar que aqui ele vai ser provisório, né? Então, por isso que eu não vou estanhar. Então, eu só faço assim, ó. E jogo a parte do fio menor aqui e isolo. Entendeu? Agora, quando você for estanhar, não faz assim, não. Emenda ele juntinho. Fica mais bonito. E, pessoal, voltando aí com a finalização da parte elétrica, pessoal. Aqui, como mostrei para vocês, eu coloquei a lente nova. Passei uma fita aqui, porque essa carcaça também é empenada, né? Então, para não estar forçando a lente nova aqui, provisoriamente. Isso aqui também já passei uma fita para ficar igual, né? Está meio ruim zona. Já acabei de instalar, pessoal. Só ficou faltando aqui, pessoal. Aqui a seta, né? Luz de freio, lanterna. A ré, né? A ré eu te esqueci de falar no começo do vídeo, pessoal. Porque ficou o fio sobrando aqui, entendeu? Foi três para cada lado. Ficou sobrando. Só que esse ponto de ré aqui, pessoal, ele vai acionar um relê, né? Que vai vir alimentado por um fio de lá da bateria com fuzil. É um relê vai acionar o cabo aqui para fazer a alimentação desse ré aqui no farol de milha, pessoal. No farol de LED, né? Para clarear atrás e da sirene e das duas luzinhas de ré aqui. Então, eu não quis deixar um fio aqui. Então, eu vou puxar um fio separado, um chicotinho PP, né? Com dois cabinhos só. Que vai vir de lá alimentar, né? Um fio lá. E aqui vai soltar para a sirene, né? E vai soltar para o farol de milha e para as duas lanternas de ré. Aí, eu puxo um chicotinho fininho separado. Então, por isso que eu não pus aqui junto com esse cabo PP, né, pessoal? Porque a sirene fica num lugar, o farol de milha vai ficar num para-choque no outro, entendeu? Então, se puxasse nesse cabo aqui, de toda forma, não daria certo. Então, aqui ficou funcionando a lanterna, a seta e a luz de freio, pessoal. Ficou muito bom. Aí, vou acender lá. Aí, pessoal, acabei de... Liguei o alerta lá, ficou beleza. A luz de ré eu coloquei desse lado. Aí, cada um põe de um lado. Não sei, na verdade, qual que é o lado certo. Alguns você vê aqui, outros você vê aqui, né, a luz de freio, né? Eu pus aqui para o lado de fora, aqui, né? A luz de lanterna e a luz de freio eu pus aqui, mas sei lá, né? Aí, depois eu vejo certinho quando for montar certo. Só ficou a luz de ré, mas a luz de ré dá para ir usando assim, por enquanto, né? Sem ligar ela, porque o mais importante é a seta aqui, a lanterna e a luz de freio, né, pessoal? E aqui coloquei também um para-barrim, né, provisório. Se precisar andar em algum lugar aí. Então, aqui já fiz com Duratex, passei uma tintinha preta, coloquei um metalão, pessoal. Passei um enforca-gato, que eles falam, né? Abraçadeira de nylon, aqui, ó. Daquelas bem grossas mesmo para prender. E aqui, pessoal, eu deixei os fios aqui, tá vendo? Olha o feixe de fio preso aqui, tá vendo? Um enforca-gato bem reforçadão. Para quando fazer o alongamento do chassi, pessoal, então aqui está tudo estranhadinho, ó, tudo certinho, né? Então, aqui está tudo beleza, o fiozinho de ré está na espera. Essa luz de ré eu só vou pôr quando colocar o impremento aqui definitivo, né? Eu coloco a sireninha, a luz de ré. Mas para andar assim, meio quebra-galha, pessoal, então já dá para usar assim. Precisa levar ela em algum lugar, né? Para estar levando, buscando uma plataforma aí, para estar fazendo o procedimento. Então, já tem a iluminação, tem o para-barro, né? Que é obrigatório ter também. Então, já ficou no jeito agora, finalizando aí a partinha elétrica. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo aí, ó, das dicas aí? Deixe o seu like, se inscreva no canal, beleza? Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí